Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para a terceira e última parte do nosso unboxing de Rivas de Uxalan. Os 12 boosters que sobraram, exatamente, a gente abriu duas míticas já, uma na primeira parte, uma na segunda. A gente abriu umas raras bem legais também, essa box tá bem interessante. E é isso aí. Esses boosters, essa caixa, na verdade, chegou até mim através da loja cityclassgames.com.br. Esse unboxing tá indo um pouquinho atrasado, mas não tem problema, a gente não vai deixar de fazer por isso. Ainda assim, tem muita gente que viu um pouco da coleção e quer ver um pouco mais, então tá aí o nosso unboxing de Rivas de Uxalan pra vocês. Se você, por acaso, quiser comprar boosters de Rivas de Uxalan, uma box, produtos de dominária, cartas avulsas, spoiler do que a gente abriu no episódio passado, enfim. Você pode ir no site da Cityclassgames e usar o cupom MOTIVO5 pra dar uma forcinha pra gente, tá bom? E ganhar desconto lá, obviamente. Então vamos dar um zoom bacanudo aqui. A gente ainda tem mais uma mítica pra abrir, na verdade, né? Geralmente a gente tem três míticas por box, então... Digamos que ainda temos uma mítica pra abrir. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma criança berrando na rua. Mas assim, ó, sem brincadeira, faz uns 10 minutos que essa criança está berrando descontroladamente na rua. Eu não sei o que está acontecendo. Eu espero que esteja tudo bem com a criança e eu espero que se o pai ou a mãe da criança estiver com ela... Pelo amor de Deus, fecha a boca dessa criança, mano. Pelo amor de Deus. As pessoas querem trabalhar, dormir, entendeu? Pessoas gritando na rua não é um negócio agradável, não. Vamos lá. Arpia do Mausoléu. Convocador da Marada Cristado. Helióptero Majéstico. E Altissauro do Templo. 5, 1, 3, 4. Se uma fonte causaria dano a outro dinossauro que você controla, previna todo aquele dano, exceto um ponto. Então, beleza. Uma carta aqui no selado pode ser interessante, se você montar algo em torno de dinossauros. A bênção da cidade. Mas que depende muito do deck que você estiver jogando e da situação. Não acho que seja uma carta tão forte, não. Aqui. Essa carta aqui, eu não sei quanto ela está valendo. Eu acredito que não muito. Porque ela não está jogando em nenhum lugar até onde eu sei. Ela custa 12 manas. Ah, não. Não está nem na página inicial da Liga Médica. Então, né. 12 manas, 12 e 12. Atropelar. Custa X a menos para ser congelado, sendo X o total do poder das criaturas que você controla. Então é o seguinte. Você tem um bicho de custo 5, ela custa 7. Você tem dois bichos de custo 5, ela custa 2 manas. Mas André, 2 manas para uma 12 e 12 atropelar? Sim. Isso aí. Na verdade não é o custo, né. É o poder. Então, pior ainda, eu acho. Você tem uma criatura de poder 10, paga 2 manas. Você tem 2 criaturas de poder 4, você paga 4 manas. Bizarro, né. Bizarro. Carta bem interessante. Tem atropelar, claro. Ela não se protege, né. Se ao invés de atropelar, talvez tivesse Hexproof. Talvez jogasse um pouco mais, mas ainda assim ela joga muito no selado. Em algumas builds de dinossauro também. Santuário Abandonado. Estou tentando posicionar as cartas comuns aqui no canto sem elas caírem. Brontodonte Destruidor. Grifo Resplandecente. E Despertar de Comena. 4 Manas Ascender. Então, se você tem 10 ou mais permanente, você recebe a Benção da Cidade pelo restante do jogo. No início da sua manutenção, cada jogador compra um card. Se você tiver a Benção da Cidade, em vez disso, só você compra um card. Então, legal. É o tipo de carta que é arriscada, né. Porque você vai dar a carta do Ventage pro seu oponente. E nem sempre você vai ter a Benção da Cidade. Mas se você montar um deck em torno disso, pode ser legal. Eu vejo ela jogando tipo num Taking Turns da vida, tá ligado. Mas eu acho que tem coisa melhor. Tem aquele encantamento lá que já faz isso. Ó, legal, legal. Cartinhas bacanas. Tenente da Legião. O nosso Lord Vampiro. Regissauro Enfurecido. Abalar as Fundações. E? Essa é a nossa rara. Não, peraí. Temos a Envenenadora da Frota Macabra Foio. Mano. Isso é interessante. Essa carta tá valendo... Quanto? Ela tá valendo 10 reais na sua versão normal. Na sua versão Foio deve estar uns 20 pila. Muito bom, cara. Nossa rara Foio foi uma carta boa. Isso é ótimo. Foio muito bonito, inclusive. Galerinha dos GIFs já sabe, né. Coisa linda de meu Deus. Já lemos o efeito dela. Não lerei novamente. Nós temos aqui, então, uma Flip Card. Que é Guardião Áureo. Que essa aqui eu não acho que vale nada, não. Mas tudo bem. 4-4-4 Defensor. Paga 2. Luta com outra criatura alvo que você controla. Que você controla. Quando ele morre, devolve ao campo de batalha transformado. Tá. Aí você vira, de qualquer cor. Paga 4. Vira e cria uma ficha 4-4 em color. E temos aqui o emblema da Hualtli. Ok? Bacana, bacana, bacana. Carta não é muito boa, não. Mas a gente abriu o Envenenador a Foio. Que é muito legal. Essa, inclusive, eu acho que eu vou botar no Boosterzinho aqui. Junto com as nossas outras cartas. Porque ela tem um valorzinho, né. Vou botar aqui. Protegê-la. Beleza. Eu tenho esse toquezinho, pessoal. De tentar proteger a carta assim que eu abro ela. Tenente da Legião. Pedreira. Adepto Prateobrânquio. É o Silver Guild Adept. Muito forte. Joga no Modern Merfolk. Isso no Legacy também eu acho que joga. E temos Oráculo do Fundo do Mar. Outro Merfolk aqui. Os dois eram juntos. Você baixa ele na 2, revelando ele. Já fazendo ele na 4. Meu Deus do céu. 4, menos 2, 3. Sempre que um tritão que você controla causar dano de combate ao jogador, compre um card. E temos Pé de Mar. Olha lá. Foio. Muito bacana. E outra Benção da Cidade. Tudo bem. Nada demais nesse Merfolk aí. Não abrimos nenhum Planeswalker ainda, hein? Vamos lá. Incomuns. Aspirante a Marchadora Celeste. Alguri Fluvio Sábio. O nosso Brainstorm que anda. Que joga nas listas de Miracles Modern, né? Que a gente tem visto aí. Presodonte Atacante. E Paladino da Expiação. Duas manas vão barra um. Nesta manutenção, se você perdeu pontos de vida no último turno, coloca o marcador mais um, mais um nele. Quando ele morre, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual a sua resistência. Isso aqui joga no selado. Mas no construído, eu não acho que esteja jogando, não. A menos que eu esteja muito enganado, eu acho que não esteja jogando, não. Acho que não está jogando. Vamos lá, então. Mais 6 Boosters. Estamos na metade do vídeo. Incomuns. Enxurrada de Recordação. Estou tremendo aqui. Raptor Aguiliodonte. Emboscada dos Saqueadores. E Lápide Silenciosa. Artefato de custo 1. Cards nos cemitérios não podem ser ovos de mágicas nem habilidades. Paga 4, vila, exile e exila todos os cards dos cemitérios e compra uma carta. Ela não acha que está jogando. Quando saiu, o pessoal pensou que podia ser um side para Snapcaster e etc. Living End no Modern, mas... Acho que Relic of Progenitors é um pouquinho melhor. É mais barato para você estourar ela, né? 4 Mana, às vezes, é muito. Tudo bem. Canalha Ardilosa. Canalha Ardilosa. Eleoptero Majéstico, Marchador Celeste Sádico e Sol Sangrento. Blood Sun. Vamos ver quanto é que você está valendo isso aqui. 12 reais. Essa carta aqui, muita gente falou que era melhor que Blood Moon. O que já acho que é uma heresia. É um exagero. 3 Manas, entra no campo, compra uma carta. Todos os terrenos perdem todas as habilidades, exceto as habilidades de Mana. Então, eles deixam de ser Mainlands, deixam de comprar cartas, deixam de fazer qualquer coisa que não seja adicionar Mana, digamos assim. Carta é interessante, mas, né? O fato de comprar uma carta quando entra em campo é interessante, né? Bom, ele se cicla de alguma forma, né? Mas... Acho que Blood Moon ainda é bem superior. Blood Moon zica o cara, né? Isso aí nem sempre zica. Canalha Ardilosa. Espadachim da Frota da Tormenta. Expelir de Horasca. E Tirano Armandibola. 5 Manas, 5, 5, é o nosso terceiro card mítico raro do boost, do vídeo. Dessa box, na verdade, né? Tá custando 9 reais pra esse mínimo de Liga Magic. Toda vez que ele sofre dano, exilia a criatura alfa que o oponente controla até que ele deixe o campo de batalha. Isso é ótimo porque você tem dinossauros e outras coisas que pingam um dano nele. E aí você vai exilando várias criaturas do cara. E aí, tem a Flavor Text, né? Meu conselho é não resistir. Beleza. Vamos lá, mais 3 boosters pra finalizar. Em comuns. Fúria Temerária. Adentrar o Desconhecido. Hum, adentrar o Desconhecido é interessante. Paladino Faminto. E Destino Radiante. A carta que joga aí nos decks tribais. Alguns decks tribais, pelo menos. 6 Pila, né? Carta interessante pros vampiros da vida. Tem Ascender, então você tem Ascender com 10 ou mais permanentes. Entra em campo, escolhe um tipo de criatura e as criaturas você controla do tipo escolhido e recebe mais um, mais um. Se você tiver a Benção da Cidade, elas também terão Vigilância. Interessante. Joga um pouco no Magic Arena nos decks de Tolkien, de gatos, vampiros e etc. Falando em Magic Arena, estamos aqui em Instigador Fanático. Fanatic Firebrand. Adentrar o Desconhecido de novo. Abalar as fundações. Chupa Cabra Vorazos. Novamente, essa carta aqui é muito boa. E Aquisição do Mentor. 4 Humanas, escolhe 1. Deixa eu ver se tá valendo alguma coisa. Acho que não, né? Procure um card em seu Grimório, coloque em sua mão e depois embaralhe o Grimório. Escolha um card seu que esteja fora de jogo e coloque em sua mão. Outra peça de um Quebra-Cabeças Nefasto. É, não é uma carta muito boa não, na verdade. Um Tutor de custo 4. Pode becar coisa de fora do jogo, mas ainda assim... É, você pode montar alguns combos em torno dele, mas não acho que seja muito forte não. Vamos lá para o nosso último Booster. Ceratopo Imperial. Migração da Manada do Trovão. Paladino Faminto e... Angraff das Correntes Flamejantes, meus amigos. Finalizamos com chave de ouro. 4 Míticas. Eu sabia que a gente abria um Planeswalker, mano. Eu queria muito abrir um Planeswalker nessa box. Que coisa linda, cara. O Planeswalker mais caro da coleção. Tá valendo aí... R$29 a preço mínimo de Liga Magic. Que coisa sensacional. Muito bom finalizar com chave de ouro. 5 Míticas, 4 Marcadores de Lealdade, um Planeswalker lendário chamado Angraff. O Angraff. Com TH, né? Você tem que fazer o... Com a linguinha no meio dos dentes. Mais um. Cada oponente descarta uma carta e perde 2 de vida. Menos 3. Ganha o controle da criatura alva até o final do turno. Desvire-a, ela ganha ímpeto e sacrifique-a no início da próxima etapa. Se ela tiver o custo de mana convertido. Próxima etapa final, né? Se ela tiver o CMC igual ou inferior a 3. CMC sigla pra custo de mana convertida. Menos 8. Cada oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual ao número de cards no próprio cemitério. Então muitas vezes você mata o cara, né? Ai, ai, meus amigos. Finalizar com Angraff é a coisa linda. Novamente, né? Obviamente vou colocar ele no boosterzinho aqui junto com as cartas que importam. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Se vocês curtiram aí, deixem o like. Se inscrevam no canal. Todas essas coisas. Não se esqueçam que essa box chegou até mim através da Circlas Games, a loja patrocinadora do canal. Você pode comprar uma box como essa aqui. Ou cartas avulsas. Ou outros produtos de rivais de Xalan. Ou de Dominari, etc. Masters 25. Iconic Masters e afins. Usando o cupom 1motivo5 você ganha um descontinho legal por lá e ajuda a gente aqui. Beleza? Acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!